Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Tiago Lima e eu quero convidar a você desde já para conhecer o trabalho de Marcos Cunha, da Oficina de Contação de História. Você que quer fazer uma homenagem a uma pessoa especial que você ama, que você gosta, quer contar a sua história, entre em contato com Marcos Cunha pelo WhatsApp 992719128, 992719128 e teremos o prazer de contar a sua história de uma forma super especial e divertida que sem dúvida vai ser um momento mágico na sua vida e na vida de quem você ama. Conte a sua história, faça uma homenagem especial com a Oficina de Contação de História com nosso amigo Marcos Cunha. Entre em contato pelo Face ou pelo WhatsApp 992719128 e teremos o prazer de fazer o melhor por você e transformar este momento num momento realmente mágico. Para você que quer homenagear a pessoa que você ama, fazer a festa infantil do seu filho, neto ou sobrinhos, se transformar num momento mágico, a Oficina de Contação de História pode realizar seu sonho. Entre em contato com Marcos Cunha pelo Face ou WhatsApp 992719128 e teremos o prazer de contar a sua história. Teremos o prazer de transformar a data e o momento especial de quem você ama num momento mágico. Oficina de Contação de História com Marcos Cunha, a melhor opção para você homenagear.